Fala galerinha, beleza? Pedrão, seu Fodernário, com mais um vídeo pra vocês. Antes de eu começar esse vídeo, se você quer conhecer o meu curso, tá aqui na link da descrição do vídeo, aqui embaixo. Se você quer aprender a tocar sanfona de uma forma simples e fácil aí na sua casa, todo conforto, sem estresse, sem dor de cabeça e com conteúdo muito prático, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo pra você ir lá conhecer, acessa ou acessa esse link que tá aparecendo aqui, www.aulodesanfona.com, beleza? E dá uma consideração no curso lá que você não vai se arrepender, te garanto isso, tá? Galera, hoje a videoaula é um pouco mais simples, por quê? Porque hoje eu vou passar algumas dicas, que a galera me pede muito aí, dica de postura, dica da mão, como eu faço pra estudar, algumas dicas simples, tá? Justamente porque hoje eu trabalhei muito nos módulos do canal hoje, do meu curso, e pro canal não ficar sem vídeo hoje, então eu vou passar um videozinho bem simplesinho, mas que vai ajudar muito você aí que tá com dúvida sobre essas questões, tá? Primeiramente, você sabe que a forma de tocar acordeão tem tanto pra homem como pra mulher, né? Primeiramente o seguinte, a do homem é bem mais um pouco mais à vontade, tá? O acordeão fica apoiado na perna esquerda, tá bom? A perna esquerda, tem muita gente que toca assim, com o punho pra baixo, galera, o punho tem que ser firme, ó, aberto, tá? Tem que tá com o punho pra cima, não assim, eu vejo alguns alunos meus tocando, e eles tocam assim, dessa forma, gente, tá errado, tá? Tem que tocar com a mão, ó, ó o punho aqui, ó, punho aberto, tá? Tá? Aqui, dessa forma aqui pra você ter mais, mais prática aí. Imagina? Não, não dá, tá? Então, pro homem é um pouco mais à vontade, né? A coluna tem que tá reta, viu? Tem muita gente que toca assim, ó, deitado, sabe? Meio deslechado, tem gente que toca assim pra frente, não. A coluna tem que tá reta, tem que tá travada aqui, ó. E aí sim, você tem o poder do acordeon tudo aqui na sua mão, ó, tá? As mulheres são um pouquinho mais delicadas, então a gente tem que tocar com os dois pezinhos junto. O acordeon vai ficar no meio das duas perninhas dela, tá? Então a mulher toca com os dois pés, com as pernas juntas, ok? O acordeon fica entre as duas pernas dela, tá? E a mesma coisa, coluna reta e o punho firme, tá? Esse punho firme aqui, certo? Nada de tocar assim, viu, meninas? Aqui, aqui, tá? Agora, se a dama tiver de calçadinhas, se ela tiver, né, calçadinhas, ela pode tocar com a perna um pouco aberta também. Logicamente que se ela tiver de calçadinhas, se ela tiver de saia, alguma coisa do tipo, ela tem que tocar com as perninhas fechadinhas, tá? E o acordeon tá apoiado entre as duas pernas dela, beleza? Então deixa eu só dar um close aqui pra vocês verem aqui na perna. Pra vocês verem aqui, olha só. A perna aqui, no caso, masculina, tá vendo? Apoiado na perna esquerda. Quando é a dama, pezinho juntinho, tá vendo? As perninhas juntinhas, tá? E aqui você tem todo o controle. A dama toca dessa forma. O caldeiro pode ser um pouco mais folgado, beleza? Outro dia eu quero dar pra vocês. Fórmulas de estudo, galera. Tudo tem que ser tocado, treinado, nas 12 tonalidades, tá? Pra quem já conhece um pouco da didática. 12 tonalidades. Escala maior, sustenido e menor. Nas 12, nós temos o quê? 12 notas musicais no total, tá? Contando maior, menor e bemol sustenido, certo? Então tem que ser nas 12 escalas, tá? Nas 12 formações de acorde. Tudo tem que ser treinado de uma forma em que você tem o processo de decorar. Eu explico muito bem isso lá no meu curso. Você tem interesse de querer aprender isso de uma forma bem aprofundada, tá? O link tá na descrição do vídeo, como eu já falei. Porém, pra você que tá aqui no YouTube, eu vou passar de uma forma muito mais, assim, mais abrangente pra você, tá? Quando você for treinar qualquer tipo de coisa, por exemplo, acordes, né? Você vai treinar um acorde. Você treina um acorde maior. Você treina o menor. E vem pro bemol ou sustenido. Você vai treinar tudo isso com o processo de decorar, tá? Quando você for treinar escalas. Treinar em três velocidades, tá? Vou treinar de uma forma simples e objetiva. Que é bem devagar. Fazendo bonitinho, sem travar. A segunda forma é a mão um pouco mais leve, mais sutil. E a terceira forma é a mão mais leve ainda e o mais rápido que você conseguir. Sem travar o som. Deixar isso bem claro. Sem travar o som, tá? Então... O que você pode fazer, se você tem conhecimento dos acordes? Você pode ir treinando passada por passada. O que é isso? É treinar o dó, por exemplo. Dó. Duas vezes. Na segunda vez, já dá pra eu pular. E... Ré. Uma vez. E... Vocês entendem o que eu quero dizer? Você treinar todas as escalas em intervalos de dois tempos, passando uma pra outra. Então você vai fazer o dó. Faz duas vezes, já cai no dó. E... E... Tá? Essa é uma forma de você decorar muito bem as escalas. Certo? Eu tô falando do modo geral. Arpejo é a mesma coisa. Vou treinar arpejos maiores, menores. Treinar em três velocidades também. Devagar e objetiva. Um pouco mais leve. E o mais leve possível. Com rapidez que você conseguir. Porque cada um vai ter uma agilidade. Certo? Cada um vai ter uma agilidade. Cada um vai ter um jeito de você praticar, treinar. Então você tem que treinar dessas três formas. Qualquer coisa. Os acordes. Passar os acordes. Tá? Fazer... Fazer tudo isso treinando. Tá? Tá? E claro, decorando. Você que tem aí um conhecimento. É uma dica boa pra você. Certo? Então... E outra coisa que eu quero dizer é que tenha conhecimento básico da bacharia. Tá? Você que tem um conhecimento nenhum da bacharia. Tá? No meu curso tem um muito completo pra você entender o que que é isso aqui. Mas eu vou explicar de uma forma bem rápida pra vocês entenderem. Ter conhecimento básico da bacharia é você ter conhecimento dos acordes fundamentais da bacharia. Onde tá o dó? Onde tá o ré? Onde tá o sol? Onde tá o mi? Onde tá o fá? Isso é ter um conhecimento básico. Tá? Do que você tá... Pra conhecer isso aqui. Tá? Você que tem uma de 48, uma de 120, uma de 80, 60. O importante é você conhecer o primordial. Onde eu acho o dó? O dó normalmente tem uma marcação aqui, tá? No central. Tem um dó. A partir daqui, se você ter conhecimento, você vai saber que o dó tá aqui, o sol tá acima, o ré tá acima do sol, o lá tá acima do ré, o mi tá acima do lá, o fá tá abaixo do dó, e o si tá acima do mi. Então isso é um conhecimento natural, um conhecimento básico pra você entender o que cada botão desse aqui é. Basicamente temos as fileiras, né? Que vocês podem ver. E cada fileira dessa aqui tem uma função, tá? Lá no meu curso eu explico muito bem o que cada função é essa aqui, o que cada uma dessas fileiras significa, tá bom? Então é o seguinte, esse aqui é algumas dicas pra vocês que tem dúvida na hora de estudar, na hora de fazer algum exercício, de tirar alguma música. Sempre comece por etapas. Primeiro, quando você for estudar, se tranque no seu quarto, desliga o celular, ou fica só mesmo o celular usando pra estudo. Não use pra extrair em conversas de WhatsApp ou qualquer outro tipo, porque se você tem um objetivo em aprender a tocar esse instrumento aqui, você tem que estar 100% focado, tá? Então, estuda por uma hora, três horas, o tempo que você tiver disponível aí. Porém, se você não tem tanto tempo assim, foque em apenas uma hora do seu dia. Você vai ver tanto que esse uma hora vai ser uma hora do seu sucesso. Beleza? Galerinha, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Justamente pra gente treinar essa parte de foco, de dicas, tá? Pra vocês aí. Eu sei que vocês têm muita dúvida. Nós vamos discutir isso também na nossa live de sábado agora, então já fica ligado sábado, 13 horas da tarde. Nós temos uma live marcada, tá? Eu já fiz comunicado segunda-feira, mas tô aqui reforçando pra vocês, beleza? Nós vamos discutir tudo isso aí, tá? O que foi feito essa semana, durante essa semana aí, belezinha? Galerinha, então se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, que é muito importante você se inscrever pra mais dicas, vídeo-aulas, enfim, tá bom? Bom, se você quer conhecer o meu curso e estudar muito profundamente isso aqui, quer ser um acordeonista de uma forma bem legal, o meu curso tá aqui na descrição do vídeo pra você entender. Pra você ver lá, conhecer os módulos que tem, tá? Os módulos que estão lá, vão ter muito mais, tá? Vai ter muito mais módulos pra você estudar, então vocês vão estar só ganhando em cima disso aí, tá? Vocês vão estar investindo na carreira de vocês, nem que seja pra vocês brincar com os amigos, fazer rodinha, ou tocar profissionalmente na noite, como tem uns que me seguem, que tocam aí, beleza? Então, galerinha, um forte abraço e fui!